Olá, a gente começa agora uma entrevista exclusiva com o governador do Pará, Helder Barbalho. Muito obrigada por essa entrevista. Eu já começo perguntando, governador, qual o desafio do Estado do Pará, que tem o segundo maior rebanho bovino do país e tantos comprometimentos hoje com a sustentabilidade? É buscar com que nós possamos conciliar as nossas vocações. O Estado do Pará tem áreas que estão antropizadas, foram deflorestadas e que hoje representam importantes atividades de geração de emprego. Como você disse, a pecuária é uma atividade importante, a mineração é uma atividade muito importante. Nós temos diversas culturas de cultivo que geram empregos na atividade rural. Somos o maior produtor de cacau, de açaí, de abacaxi, de palmas. Portanto, são atividades que precisam gerar a conciliação. E o que nós temos defendido é que haja uma integração. Lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais. Fazer com que quem está na atividade da pecuária não derrube uma árvore sequer e intensifique a sua produção ao invés de expandir a sua área de extensão de propriedade de pecuária. Portanto, esta conciliação é fundamental para o uso do solo. E o que nós temos defendido é que haja esta transição gradativa para que o solo paraense possa ser melhor utilizado e nós possamos criar a lógica de que floresta viva vale mais do que floresta morta. Com isto, nós estaremos garantindo com que as áreas já antropizadas possam continuar sendo produtivas e o Pará possa ser protagonista na segurança alimentar. As áreas degeneradas possam ser recompostas para voltar a ser floresta e com isto garantir a recomposição do nosso bioma e o nosso estoque florestal ser monetizado com captura de carbono, com estudo de biodiversidade para gerar a bioeconomia e, consequentemente, nós possamos fazer o que é o maior de todos os objetivos. É a conciliação floresta e gente. Atividades que possam estar sendo fortalecidas dentro deste grande desafio. Agora, o senhor é um político habilidoso, mas é um desafio também, né, governador? Aqui o estado do Pará é um estado em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma votação muito superior, muito expressiva e que as políticas estabelecidas por ele fizeram sucesso entre os produtores. Como é, vocês apresentam agora uma nova abordagem? Como é que é esse processo de convencimento dos produtores na prática? Nós temos dialogado desde o início da nossa primeira gestão, primeiro de forma muito transparente, mostrando que quem está na legalidade tem o apoio incondicional do estado. Aqueles que cometem ilegalidade ambiental sofrerão as penas e as punições da ilegalidade que esteja cometendo. Além disto, nós temos dialogado mostrando que aqueles que fazem uso do solo com atividades como pecuária precisam ter rastreabilidade do produto para não sofrer sanções do mercado nacional e do mercado internacional. Por isso, o governo do Pará criou o primeiro modelo, a primeira plataforma pública de rastreio da pecuária para oferecer ao produtor. E aqueles que estão legais, eles conseguem ter aceleração no seu título de terra, têm acesso a crédito, têm apoio da assistência técnica rural para poder intensificar a sua produção. Portanto, mostrando que nós não propomos a excludência, nós não queremos que o Pará deixe de ter produção de pecuária, nós não queremos que o Pará deixe de ter mineração legal. Nós queremos conciliar as atividades, conciliar as vocações e agregar, a partir do nosso estoque florestal, que representa cerca de 70% de todo o nosso território, que isto possa ter um valor adicional e que hoje não é percebido pelos proprietários rurais. E aí eu digo do proprietário da agricultura familiar, um proprietário de maior escala, mas também me refiro a áreas de reserva indígena, comunidades extrativas, que protegem a floresta, mas não são monetizados, não são remunerados e, consequentemente, não conseguem fazer da floresta uma oportunidade de renda que possa melhorar a sua qualidade de vida. E isto tudo me permitiu, com tranquilidade, mas, acima de tudo, com assertividade, fazer com que nós pudéssemos apresentar ao Estado essa proposta e houve uma adesão da população. O resultado eleitoral que me permitiu ter a votação que eu tive, que eu fui reeleito tendo sido o mais votado do Brasil, foi desta forma. Então é uma demonstração clara de que 70% da população aprovou. Os outros 30% não aprovaram ou não entenderam. E aí eu tenho que me esforçar para que neste segundo mandato eu possa continuar agindo no sentido daqueles que já compreenderam a missão estarem junto conosco para que o Estado possa estar fortalecido e buscar mostrar àqueles que ainda não entenderam de que este é um caminho sem volta, principalmente porque nós estamos diante de uma urgência climática que desafia a Amazônia ao protagonismo, que não deve ser visto como um desafio apenas de responsabilidade, mas deve ser visto como um desafio de oportunidade. E por isso nós estamos lutando que haja financiamento climático para que os países que estão sendo mensageiros da cobrança ao Brasil possam financiar as soluções que sejam sociais e ambientais. Seu discurso está muito alinhado, governador, com o que propôs o presidente Lula no início aqui da cúpula da Amazônia, de onde a gente fala hoje, em relação a se reunir com prefeitos e governadores aqui da região norte, dos estados que abrigam parte da floresta amazônica, e não, como ele disse, não xingar, não multar, não punir, mas sim mudar a lógica e privilegiar, até com recursos financeiros, aqueles que tiverem medidas, que adotarem medidas de gestão do meio ambiente, de defesa do meio ambiente. Isso, se for colocado em prática, queria saber se o estado do Pará já foi chamado para discutir isso, e se colocado em prática, se vai, dá para melhorar ainda mais essa visão aqui dentro do estado. É muito importante a iniciativa do governo federal de liderar o processo e fazer uma grande convocação. O desafio exige que estejam envolvidos o estado brasileiro, os estados subnacionais e os nove estados que compõem a Amazônia Legal, do qual, neste momento, eu presido, o consórcio, estão absolutamente à disposição deste desafio. Mas é muito importante também envolver os municípios, principalmente porque nós estamos diante de um desafio que é necessário que a ponta esteja colaborando para que nós possamos efetivamente atingir aquilo que desejamos. Seja numa sintonia de transparência na licença ambiental, já que existem licenças que são federais, licenças estaduais e licenças municipais. Transparência nos seus procedimentos para que efetivamente nós não tenhamos risco de algo que seja ilegal esteja legitimado por uma licença ambiental emitida por algum dos entes que compõem a Federação Brasileira. Mas aí, no caso, seria unificado? Não. Nós temos que garantir a descentralização, até porque o Estado brasileiro não tem perna de chegar nos rincons da Amazônia. Mas é muito importante de que todos estejam em sintonia para que não deixe que a apreciação, por exemplo, de um processo de licenciamento não esteja absolutamente restrito aos protocolos e procedimentos técnicos. Que não haja uma pitada de ideologia no processo de licenciamento. Isso não cabe. Por outro lado, o processo de fiscalização. Todos nós temos obrigação de fiscalizar uma infração. Seja o IBAMA, seja o ICMBio nas áreas federais, seja a estrutura da Força Estadual de Combate ao Desmatamento, junto com o Sistema de Segurança Pública, no caso do Estado do Pará, como também no âmbito municipal e secretarias municipais que devam cumprir com este papel. Todos devemos nos esforçar e devamos nos esforçar no âmbito do comando-controle e da fiscalização, mas todos devemos nos esforçar num grande movimento de apresentação para a população de uma transição do uso do solo, em que nós possamos identificar quais as vocações territoriais de cada região da Amazônia. Por exemplo, no Estado do Pará, nós temos a região da Transamazônica, que ao longo do tempo e dos registros de desmatamento, representa um dos maiores desafios de todo o Brasil. A Transamazônica hoje se apresenta como um dos territórios mais extraordinários e já é a maior liderança de produção de cacau. O cacau hoje significa, entre as culturas de cultivo, o maior e mais extraordinário exemplo de bioeconomia regenerativa, que envolve, portanto, produção, emprego e regenera as áreas que foram antropizadas no passado. Portanto, este movimento, e aí envolve apoiamento técnico, orientação, e efetivamente compõe o que é a sociobioeconomia. Certo. E eu gostaria que o senhor falasse também, ainda em economia sustentável, desenvolvimento sustentável, é um tema mundial. E o senhor, no início da nossa entrevista, citou a questão da produção da carne bovina, até da exportação. O senhor está implantando uma rastreabilidade do gado aqui, de uma maneira até pioneira em relação ao resto do país. Explica para a gente como é que vai funcionar. E o senhor já está percebendo uma demanda do comércio externo na importação do gado rastreado. Nós temos absoluta convicção de que este é um processo irreversível. O mercado de consumo global exige saber a origem do produto que está sendo consumido. E quando você tem um ingrediente de que este produto é de origem da Amazônia, isto gera ainda mais interesse de saber qual a forma, qual a lógica de garantias de que o produto não está vinculado a ilegalidades ambientais. E o senhor vê até, eventualmente, restrições à vista? Se nós não fizermos a rastreabilidade, na minha visão, é muito provável que nós soframos sanções futuras. Já está aí a União Europeia sinalizando de que não comprará produtos oriundos de áreas que tenham desmatamento. Portanto, se o mercado internacional sinaliza dessa forma, se o Estado do Pará, que tem um estoque de 26 milhões de cabeças de gado, e que tem uma população que consome apenas 10% daquilo que nós produzimos. Portanto, 90% do que nós produzimos é para o mercado nacional ou para o mercado internacional. Portanto, eu preciso estar sintonizado, sob pena de eu ter um excesso de oferta, o que vai gerar um prejuízo enorme e, muito provavelmente, o colapso do sistema vinculado à produção da pecuária animal. Se isto está sinalizado, cabe a todos nós, e o governo do Pará tem cumprido com o seu papel, fazer o processo de rastreabilidade. Há dois anos atrás, nós lançamos a plataforma Selo Verde. Isto já está em funcionamento. Isto está acessível à indústria da carne. Além disto, a própria indústria da carne do Estado, junto à parceria com o governo e com o Ministério Público Federal, também possui plataformas privadas neste contexto. E, neste instante, nós estamos concluindo uma ampla parceria para que nós possamos fazer o que será um plano muito ousado e a primeira experiência do Brasil, que é garantir com que haja 100% de rastreabilidade da produção do nosso Estado, desde do nascimento, cria, recria, engorda e abate, para que a indústria da carne possa financiar, sem ônus, para o produtor rural, a chipagem e o cadastramento de todo o estoque animal do nosso Estado. A partir daí, saberá-se toda a cadeia produtiva daquela referida propriedade e nós desejamos garantir, para que haja uma adesão, que o produtor que aderir, o produtor que tiver o seu rebanho chipado, rastreável, ele vai receber um valor a mais pago pela indústria da carne, dentro do movimento para que a indústria da carne possa ajudar no processo de redução de emissões e de boas práticas de sustentabilidade. E o senhor está em diálogo com os ministérios, em nível federal, para fazer essa implantação também? Eles têm interesse em conversar? Estão conversando com o senhor? Nós temos buscado trabalhar em parceria com o governo federal e tudo aquilo que o Estado já está implementando e o governo federal demonstra sinergia no pensamento, nós temos facilitado o acesso para que não haja retrabalho, para que eles possam aproveitar das experiências aqui aplicadas e possam, obviamente, dar escala nacional. Por exemplo, concessão de florestas. Nós já estaremos colocando na rua, agora neste semestre, uma concessão, que são quatro blocos, de 4,2 milhões de hectares de concessão de floresta pública que passará a ter gestão privada, para que haja, primeiro, a fiscalização e a preservação daquela floresta, para que haja manejo florestal, para que haja estudo da biodiversidade daquele território e, consequentemente, se possa viabilizar a bioeconomia, olhando pelas comunidades extrativas e comunidades locais. Isso tudo, claro, dentro do Estado do Pará? Dentro do Estado do Pará, florestas públicas estaduais. Também, neste semestre, nós estaremos fazendo a primeira experiência de uma concessão de restauro. Áreas que foram desmatadas, griladas, que o Estado conseguiu reaver esta área, na APA Triunfo do Xingu. Com isto, nós estamos pegando uma área que foi regenerada, que vai ser regenerada, a partir também de um processo de concessão. Lançamos, no ano passado, na COP do Egito, o Plano Estadual de Bioeconomia. Neste momento, esse Plano Estadual de Bioeconomia é o nosso farol de estratégia da implementação da bioeconomia no nosso Estado. Nós passamos para o governo federal, para que eles possam criar o Plano Nacional de Bioeconomia. Portanto, são diversas ações que, entendo, serem muito importantes, já que todos nós temos a responsabilidade de cuidar do Brasil. A minha responsabilidade, como governador, é cuidar do Estado do Pará, mas tenho o dever cívico de ajudar o Brasil a dar certo. Como é que está a preparação para a COP30 daqui a dois anos em Belém? Eu entendo que esta cúpula da Amazônia, os diálogos amazônicos que aconteceram desde a semana passada... Quase 30 mil pessoas passaram por aqui. Foram cerca de 30 mil pessoas que passaram por aqui. Nós estávamos todos dialogando que meia COP já esteve aqui nesse envolvimento da sociedade. Belém tem muitos desafios. Nós temos a obrigação de deixar legados. Legados de infraestrutura para a cidade de Belém, legados ambientais para o Estado do Pará. No âmbito dos legados ambientais, o nosso desafio é fazer com que o Estado do Pará, que ao longo da história representou o maior desafio do Brasil, com o Estado que mais desmatou ao longo da história, possa virar essa página e possa ser um exemplo de sucesso, de mudança do seu modelo de desenvolvimento. Nós já conseguimos sair do primeiro colocado, já estamos num processo avançado desta construção e chegaremos em 2025 certamente podendo ter muitas entregas a mostrar à sociedade brasileira e aos paraenses. No âmbito do legado para Belém, é fazer com que a cidade possa vencer os seus desafios. E aí eu falo desde o saneamento, mobilidade urbana, desafios hoteleiros para que possamos receber todos aqueles que nos visitarem. E nisto o governo do Estado se associa a consultorias, a gente que já tem e traz o know-how de grandes eventos para que nós possamos, ao longo destes dois anos, preparar a nossa capital para fazer uma bela COP. E eu estou muito entusiasmado de que nós vamos representar muito bem o Brasil e fazer com que a Amazônia seja palco da maior COP da história do planeta. Dois anos vai dar tempo? Tenho muita confiança, com muito trabalho, muita disposição e com o envolvimento da sociedade, dos amazônidas e dos brasileiros, nós vamos mostrar que a COP acontecendo na Amazônia será um divisor de águas para que nós possamos fazer bonito no evento, mas, acima de tudo, fazer um grande chamamento, uma grande convocação ao planeta de que a Amazônia está pronta para ser o pulmão, o coração do planeta, mas que o mundo precisa ajudar a Amazônia a enfrentar os seus desafios, que passam por desafios sociais para cuidar dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, dos 50 milhões de panamazônicos que vivem na nossa região, nos diversos países, de que nós temos desafios ambientais, desafios econômicos e toda a sociedade construindo essa história em favor da Amazônia e do Pará. Governador, agora eu quero explorar de forma sustentável os seus conhecimentos políticos. O senhor é do MDB, político experimentado, de uma família tradicional da política e também, enfim, já foi ministro diversas vezes, esteve no parlamento também. Eu gostaria de saber o seguinte, qual avaliação o senhor faz da participação do MDB no governo federal hoje? Primeiro, o MDB compreendeu da missão de colaborar com o governo do presidente Lula. Lembrando que no processo eleitoral, o MDB havia apresentado o nome da hoje ministra Simone Tebet como candidata a presidente, que reputo ter feito um papel absolutamente importante na qualificação do debate, na proposição das ideias que são importantes para a história e aquilo que o MDB defende. E neste instante é chamado a poder colaborar com o Brasil. Os quadros apresentados pelo nosso partido têm demonstrado absoluta competência, seja o ministro Renan Filho na área da infraestrutura e transporte, seja o ministro Jader na área das cidades, tema tão importante para cuidar da vida das pessoas e de onde as pessoas moram, que são nos municípios e, claro, a própria ministra Simone ajudando e colaborando na estratégia de planejamento, orçamento, junto com o ministro Haddad, dos avanços para que o Brasil possa ter uma economia forte que gere emprego, que gere renda. Eu compreendo de que esta contribuição é fundamental, já que nós estamos vivendo um momento no Brasil singular, que é um momento de transição, um momento de garantir com que nós possamos trazer a pacificação política para o nosso país, trazer a calma que permita com que as instituições possam trabalhar, recompor as relações das instituições no nosso Brasil, seja o poder executivo com o poder legislativo, ministério público com o poder judiciário e, acima de tudo, reconectar o Brasil e os Brasis, reconectar a sociedade, fazer com que o Brasil volte a ser um país em que diferentes dialogam, em que pessoas que pensam diferente podem conviver no mesmo ambiente. O Brasil não merece ver famílias divididas porque pensam de forma diferente. Nós nunca fomos assim. Portanto, acho que todos devem ter a missão de reconstruir a paz, respeitando as ideologias, respeitando os projetos políticos, mas, acima de tudo, valorizando aquilo que nos une. Qual que é a expectativa do MDB para as eleições municipais do ano que vem? O MDB tem um papel fundamental que deve ser a sua estratégia e todos os seus colaboradores devem estar envolvidos, que é manter o MDB como o maior partido do Brasil, com o maior número de municípios administrados pelo nosso partido, fazendo com que o MDB seja capaz de estar apresentando o seu modelo de governança desde o município pequeno, o município médio, mas também avançar sobre oportunidades de apresentação de planos de governo nos grandes centros e, com isto, assegurar com que o MDB continue representando uma parcela da sociedade. E eu estou muito entusiasmado e colaborando com o presidente Valeia e com as lideranças do MDB para que nós possamos ter um partido cada vez mais forte. Já estamos chegando ao fim da entrevista. Deixa eu confirmar uma informação com o senhor. O senhor convidou mesmo o deputado expulso do PL, o Yuri do Paredão, para se filiar ao MDB? Dialoguei com o Yuri, junto com a anuência do presidente do MDB do Ceará, deputado Eunício Oliveira, e do presidente do nosso partido, deputado Valeia Rossi. Temos dialogado com todos aqueles que desejam estar no MDB a partir da identificação ideológica e que estejam dispostos a poder construir este processo em que o MDB seja colaborativo com o Brasil. Só para explicar, é que o Yuri do Paredão, ele apareceu numa foto, né, fazendo L de Lula e o PL não gostou, enfim, e aí promovendo essa expulsão. E o senhor sabe, né, que agora o senhor vai concluir o seu segundo mandato, e eu queria saber qual que é a sua aspiração depois dessa conclusão, desse desafio aqui de oito anos à frente do Pará. Neste momento, o meu desafio é poder, primeiro, retribuir ao povo do Pará a generosidade de ter a oportunidade de governar esse estado pelo segundo mandato. Eu tenho a obrigação de fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro, com mais entrega, que eu possa fazer aquilo que não fui capaz de realizar na primeira jornada. Tenho a missão de fazer ao Pará, mas também com repercussão ao Brasil e ao mundo, a melhor e mais extraordinária COP já existente. Este evento que representa o maior encontro de mudanças climáticas do planeta. Este é o meu foco neste momento. Depois disso, quando chegar em 2026, aí eu reservarei um pouco de tempo para pensar em eleições, para pensar no futuro. Agora é foco total para poder fazer um bom governo e fazer uma bela COP para o Brasil e para o meio ambiente. O presidente Lula nem decidiu ainda se vai ou não ser candidato à reeleição. E não é que o senhor já está cotado para ser vice dele numa chapa eventual daqui a três anos e meio? A eleição está muito distante. Agora é hora de trabalhar, de entregar e colaborar para que as pessoas possam ter uma vida melhor no Pará e no Brasil. O senhor enfrentou os primeiros quatro anos do seu primeiro mandato, uma presidência, o governo federal, como adversário político. E eu queria que o senhor fizesse só um paralelo, eu sei que está cedo ainda, oito meses de governo Lula, mas um paralelo desses quatro anos para o Pará com o presidente Jair Bolsonaro e agora na presidência de Lula. O diálogo se reestabeleceu. O Pará voltou a ter capacidade de união administrativa para enfrentar os desafios. Para que o Brasil possa colaborar com o Pará, para que o Pará possa colaborar com o Brasil. Isso é absolutamente fundamental na relação civilizada, na relação de parceria. E eu tenho certeza de que a chegada do presidente Lula, a presidência da República, estando nesta relação institucional, civilizada e, acima de tudo, colaborativa, faz com que nós possamos unir esforços em torno de causas que tragam melhorias para o nosso Estado. Para encerrar, conta a história dessa camisa, governador, por favor. Esta camisa é a camisa Marajoara, da ilha do Marajó, a maior ilha fluvial do planeta, no Estado do Pará, com desenhos da arte marajoara, da cultura marajoara, com influência dos nossos povos tradicionais. E eu fiz questão de usá-la como uso com muita frequência aqui no Estado, principalmente para mostrar para os líderes da Amazônia, que muitas das vezes usam uma camisa com influência da América Central e que possam prestigiar a camisa marajoara, que certamente traz o conhecimento e a arte e a cultura do nosso povo. Governador, obrigada por essa entrevista. Muito obrigado. E obrigada a você pela companhia. Te espero na próxima. E obrigada a você pela companhia.